Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é reciclar latas de uma forma fácil e rápida. Corta um pedaço de papel cartão ou cartolina na medida exata da lata. Bota as extremidades no formato de um coração desta maneira. Revista o tecido usando cola branca. Como acabamento, passa a manaria. Cola um retalho de tecido de outra estampa assim. Fixo outro tecido desta forma. Escolha um motivo. E passo cola branca. Depois de seco, é só recortar duas imagens iguais. E é só colar na lata. Revisto também a tampa. Vem, eu vou deixar aqui. Amém. Pinto a lata com tinta PVA na cor concreto. Com um lápis, traço retas, deixando entre elas um espaço aproximado de 3 cm. Coloco um pouco de água na tinta PVA na cor castanho e passo na lata desta maneira. Amém. Faça o mesmo com as cores sépia e amêndoa. Amém. E com a tinta PVA marrom, pinto sobre as retas feitas a lápis. E é só passar uma demão de verniz. Faça o mesmo na tampa. Amém. 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 Corta uma tira de tecido na medida aproximada de 40 cm por 15 cm. Faça uma bainha usando cola branca. Sobreponha o manto acrílico. Com linha e agulha fixo as pérolas. Com linha e agulha fixo. Com linha e agulha fixo. Com linha e agulha fixo. Com a cola quente fixo na lata desta maneira. Com a cola quente fixo na lata. Com a cola quente fixo na lata. Faça o acabamento na parte inferior assim. Com a cola quente fixo na lata. E pronto! Não ficaram lindas? Espero que tenha gostado. Beijo grande e até o próximo! Tchau! 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 Tchau!